Música 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 Caramba, o cara pré-qué uma Música 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 o nossa conta vitória garantida aí desistiram acabou caramba gente pô minha cadeia é muito ruim velho oi cê vai comer ah velho meu deus ah já mataram ah não vai hora de desistir não é isso retornado porque você não planta como é dificuldade que você vou apertar o botão continuando não é não é isso cara não sem briga sem briga sem briga sem briga sem briga cada um texto de vídeo a gente vive numa democracia tá abrigando eu sou muito fascista e não tá é a boca de boca não 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 é possível eu morri morri só pode morri mano certeza eu morri mas o bicho nem chegou na porta cara vai ó